A gente começa o BG repercutindo as operações policiais. O homem apontado pela polícia como líder de um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas na cidade de Manhuaçu e o quarto criminoso mais procurado na lista aqui de Minas Gerais, ele foi preso por meio da operação Jeremias. Estou falando de Eduardo Lourenço Marques, que foi detido no Rio de Janeiro. O Miguel Brás está de volta aqui com a gente e vai repercutir esse assunto aqui, Miguel. A prisão aconteceu no Rio de Janeiro. Boa tarde para você. Bom dia ainda, né Miguel? Bom dia. Seja bem-vindo de volta. Ei, Nico, muito obrigado. Bom dia para você. Bom dia a todos que estão conosco pelo Balanço Geral desta quarta-feira. Pois bem, de acordo com as forças de segurança pública, o homem que estava foragido do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi preso na madrugada desta quarta-feira. Ainda, segundo as autoridades, quando as equipes foram para efetuar a prisão, elas foram recebidas a tiros. Inclusive, outro criminoso ficou ferido e foi encaminhado a um hospital do Rio de Janeiro. Além da prisão do Eduardo, conhecido como Dudu, a esposa dele também foi presa na operação. Ainda na ação policial, um fuzil foi apreendido pelas autoridades. Pois bem, Nico, o Dudu era o quarto da lista dos criminosos mais procurados de todo o estado de Minas Gerais. Por meio daquele programa Procura-se, que foi lançado no ano passado. Então, ele foi preso. Ainda de acordo com as forças de segurança, ele seria o mandante de vários crimes, de vários assassinatos registrados na cidade de Manhoaçu. Tudo isso por conflitos entre facções criminosas que dominam aquela região. Ele já tinha uma condenação, mais de 10 anos de prisão, já respondia por alguns crimes e agora ele foi preso. O 11º Batalhão de Polícia Militar de Manhoaçu informou que as diligências já aconteciam há algum tempo com apoio do Ministério Público e da Polícia do Rio de Janeiro. Portanto, na madrugada desta quarta-feira, foi deflagrada a Operação Jeremias, que culminou aí na prisão do Dudu, na prisão da mulher dele e, claro, na apreensão de um fuzil. Nico. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Está aí, né? A pessoa é procurada em Minas, está na lista, né? Uma migra de Estado, mas tem essa integração entre as polícias, né? Entre o Ministério Público, razão pela qual, então, teve esse resultado de prisão aí. Vamos aguardar agora os desdobramentos disso aí. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado.